Bom dia, irmãos, por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo que Jesus nos abençoe, nos dê saúde, paz, que Jesus dê amor em nosso coração, que Jesus nos ensine a nos apertoar, que Jesus nos façamos uma pessoa humilde. É isso que estamos precisando, todos nós. Nós também vamos agradecer a Jesus. Se você hoje não agradeceu ainda, agradeça esse dia maravilhoso que Jesus está nos dando. Agradeça pelo alimento. Agradeça por ter despertado. Que tudo isso são milagres e obra de Jesus em nossa vida. Devemos agradecer sempre, 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 todos devemos dar graças a Deus. Sempre temos que estar diretamente com a nossa boca. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ou coisas boas ou coisa ruim. Coisas boas, agradeça. Coisa ruim, também agradeça. Agradecer coisa ruim, Claudino, sim. Porque podia ser pior. Se houve uma coisa ruim com você desse tamanho, podia ter sido desse tamanho. Então, agradeça pelo tamanho que foi. Jesus operou, botou a mão em cima. Jesus evitou uma coisa pior. Então, devemos agradecer. Agradecer muito a Jesus. Porque pior do que nós é quem está na UTI. Vamos agradecer também a Jesus pelo Covid que ele está levando. Graças a Deus. Então, os filhos estão se agarrando com ele ainda nessas campanhas eleitorais. Mas pedimos que Jesus leve sempre ele assim mesmo. Os agarres desse pessoal. Pedimos a Jesus também. Por nossos irmãos que estão necessitando da cura. O sargento Tonhão. O cabidebrando lá em Rafael Fernandes. Que estão necessitando da grande recuperação que ele está tendo. Graças a Deus. Pô, Iandra, uma mocinha lá de Alexandria, está na UTI, em Pau dos Ferros. Pedir a Jesus que cure essa criança e leve ela para casa. Pedir pelo senhor Antônio José, lá em Terra Nova, Pernambuco, está com Covid. Mas, com certeza, Jesus está operando nele. Cabo Soares, aqui em Mossoró. Que fez a cirurgia dos olhos ontem. E vai para casa. E já está em casa se recuperando. Graças a Deus. Foi o Bordona. Demos a Nira. Lá no sítio Boalga. Perto de Antônio Martins. Vai fazer a cirurgia. Sábado, dá as mãos dela. Pedir a Jesus que orienta os médicos para dar tudo certo nessa cirurgia dela. E pedir a Jesus, pelo nosso cabo Aloysio, bom salve-se, lá da Areia Branca. Porque esse rapaz está na necessidade grande, Jesus. Ele está com a depressão. Eu acho que é em último grau, Jesus. Então, curar aquele filho, Jesus. Só vós pode fazer isso por eles. Curar o Aloysio. Também pedir a Jesus, por todas essas famílias que estão em desarmonia, em desunião. Pedir essa semana passada, foi a semana que eu vou pedir de novo hoje. Por as famílias que estão em desarranjo, em desavença. Pedir que Jesus unha essas famílias. Famílias com criança, que estão, o pai e a mãe estão quase assim se engalfinhando já para se apartar. Evita esse apartamento, essa apartação, Jesus. Só vós pode fazer isso. Você não imagina o que é criar um filho sem pai ou sem mãe. Você criar seus filhos pequenos. O adulto, não, mas o filho pequeno. Você criar ele separado do pai ou da mãe. Ou ele ficou com a mãe, ou ele ficou com o pai. É muito difícil. Difícil para quem está criando. E difícil para a criança. Só sabe quem passou por isso. E geralmente é um trauma que aquele filho leva. Ninguém sabe o tempo que ele leva. O filho com dois, três anos. O pai vai embora, a mãe vai embora. E ele fica separado. Às vezes vê o pai, ou a mãe, às vezes não vê. Então, pedir a Jesus por toda essa família que estão, nesse desarranjo, nessas temas, nessas brigas, que Jesus consiga retirar do coração dessas pessoas, na mente delas, essas desarmonias. E leva para longe, Jesus. E entra nele a paz, a união nessas famílias, Jesus. E pedindo mais uma vez. Vamos pedir a Jesus que Jesus nos ensine a perdoar. Que Jesus nos façamos uma pessoa humilde. Que Jesus nos ensine-nos também a amar o nosso irmão. É isso que estamos precisando. Na hora que você perdoar, de coração. Você amar seu irmão também, de coração. E você for humilde com todos. Com certeza, Jesus vai olhar com você também. Vai lhe olhar com os olhos do coração. Obrigado, Jesus. Obrigada. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Mas se não gostou, não diga nada. Obrigado, Jesus.